Do meu canto Vejo claro o meu destino E nas voltas que o mundo dá Só cantar pra te alegrar Por isso eu canto com você no ar Por isso a vida eu levo a cantar Por isso eu canto com você no ar Por isso a vida eu levo a cantar Por isso a vida eu levo a cantar